Olá, eu sou a Keyla. Eu sou a Luana. Nós estamos juntas há dois anos e nós desejamos também ter o direito civil ao casamento previsto numa lei. Assim como bem disse já o STF e uma de suas decisões, todos têm direito de constituir família, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Nós não desejamos invadir igrejas, nós não desejamos desrespeitar ninguém, nós apenas queremos o nosso direito civil de formarmos a nossa família protegidas pelo Estado e não apenas por decisões, mas por uma lei.